E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Assassin's Creed e Black Flag para mais um episódio. No último episódio eu tive um probleminha aí, a gente foi atrás dos barris de pólvora, mas cara, não tem nada, não tem nada com que se preocupar. É só pegar os quatro barris e a missão acaba, certo? E agora nós vamos continuar. Tá ali a próxima missão, vamos iniciar. Comodoro eliminado. Aquele bastardo conivente. Alguém deveria cortar sua garganta antes que ele tenha a chance de dar aquelas ordens. Achas mesmo? Sim, ou estaremos em maus lençóis. Tudo bem, eu mato. Ambos perderam a cabeça. Não fare parte do assassinato do Comodoro. Não um dos homens do rei. Não podemos arriscar nossa sorte. Vá em frente, estarei esperando. Ok, vamos lá. Temos que seguir os guardas e isso. Eu suponho que isso não vai ser coisa fácil, mas de qualquer forma, vamos lá. Senhor, temos informação para o Comodoro. Questão de urgência. Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain. Qual o problema? O Comodoro não gosta muito de civis. E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino. Ou pior, ele é um católico. Eu pensava pior. Recolhe aqueles dois homens ali. We may limit the arms in an hour or so. We all need two joints if it suits your mood. Vai, segui e ficai aberto. Como agora tem um trabalho. Oxi. Oxi. Tá bem aí, cara? Ouvi dizer que o Comodoro vocifera sobre o Wood Rogers, chamando-o de herége e coisas assim. O que aconteceu entre os dois? Calado, homem. Não queres que a ira do Vendor recaia sobre ti. Ele é um tipo misterioso. Bem, tenho muito mais medo do Comodoro, na verdade. É um homem sério, sem nenhum senso de humor. Ok, fica aqui um pouquinho. Os caras tão subindo. Esperanto que boa coisa não é. Muita gente aqui, hein. E aqui também não é um bom lugar pra ficar, né? Oi, ainda bem que eu vim agora. Tomai posição e preparai para levantar acampamento ao sinal do Comodoro. Sim, senhor. Ah! 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 Venha ver, venha ver o que é. Ok. Assassine o Comodoro Chancellor. Ok, ele tá na água. Não é novidade pra ninguém. Hora da gente... Hora de entrarmos em ação. Ah! Não será uma tarefa fácil. Lembrai-vos de nosso objetivo, rapaz. Estamos aqui para abrir buracos em cada maldito navio pirata, ancorado no Porto Norte. Aqui. Tem tio lá. Tem tio em todo lugar aqui, né? Que é. Vai ser uma coisa de lindo. Ok, aqui, a gente vai pra cá. Vamos lá, vamos matar o Zé. Todos prontos! Foi, foi! O governador nos ofereceu perdão, Comodoro. A palavra de um homem não tem mais valor hoje em dia. Será que a sífilis afetou sua mente? Por que tanto esforço para defender tal miséria? Sois parasitas se alimentando do trabalho alheio. Assim como o rei George nesse caso. Reconheça teu lugar, camponês. Tu podes ter tomado minha vida, mas não significa que melhorará a tua. Por qual razão continuas falando? Não fosse por aquele pagão, governador Rogers. Eu os teria enforcado em seus próprios mastros, verme. Todos. Bom, galera. Terminamos, então, a memória 3, que é a eliminação do Comodoro. Seqüência 7. O novo... O navio armadilha. Iniciar a missão. O Comodoro está morto. Quase. O galeão será um problema, já que meia dúzia de... Maldito idiota. Queres mesmo puxar um trago aqui, seu asno? Esta pólvora é suficiente para mandar pelos ares toda a nova providência. Solta-me, droga. Já sou bem calejado. Como eu ia dizendo, alguns faspalhos estão guiando o nosso galeão. Daremos cabo deles antes de podermos usar os canhões para romper o bloqueio. Fica próximo ao navio armadilha, capitão. Mantenha em fronto do ângulo. Ok. Acho que vamos ter que defendê-lo, pelo visto. Beleza. Estamos aqui. Os ingleses nos viram. Vem ali. É. Fogo. Recurta a vela. Fogo. Fogo. Ué. Fogo. Fogo. Alta o sinal, capitão. Fogo. 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 Estamos prontos, senhor Fogo Ficaram expostos Fazem os pagar, capitão Já era, mano Fogo 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 Ok, vamos lá mais rápido Vai, malandro! Tá difícil! Ok! Já era! Já era, mano! Fogo! Já era, mano! Fogo! Fogo! Estão na fila do irmão! Acorda, vela! Ok! Será que agora você vai, mano? O navio armadilha está para explodir! Manobra para longe, Capitão! O navio de guerra a caminho, Capitão! Atravessamos! Afastante da protaglor estaremos livres! Vamos embora! Vamos passar, meus amigos! Vamos passar! Fogo! 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 Errei! Os ganchos estão firmes! Fogo! 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 Ok! Vamos embora! Vamos embora, galera! Só fugir! Boa! Passamos! Que bagunça ficou aquilo! Queimai, bastardos! Fogo! Enfie o perdão no cu, governador! Se espaldam como se tivessem ganho prêmios! Bom, galera! Terminamos mais uma memória! O navio armadilha! O navio armadilha! Olá, Kid! Perdece uma boa festa? Eu sei! Nasal foi uma pena! E Barba Negra deixando Ninho também! Ah... veremos sobre Teth! Vane partiu para vê-lo e em breve irei também! Isto foi o que restou do teu experimento com democracia? Sim. Aqui fazemos o que queremos e por quanto tempo desejarmos. Mas por Deus, Edward! Teu faro percebe alguma coisa além do fedor dos ricos? O que há contigo, homem? A realidade, amigo. A realidade. Cuidado para não ser arrastado para o fosso com esse bêbado. Ei! Já vive mais que a maioria dos homens que trilham este caminho? Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.